Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão, gratidão infinita aí pela sua companhia E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus, gente, um muito calor, olha Eu tava com, o negocinho ficou grande em mim, eu fui, ó, tive que amarrar aqui, gente, ó Tive que fazer uns rabicózinhos aqui pra poder ficar justinho a blusa Porque tá tão calor, tão calor, gente, que pra ficar dentro de casa tem que ficar com roupa, assim, bem aberta Gente, vamos falar aí sobre nova treta aí entre Graciele e Zilu, né? Graciele que quer ficar aí, que o Igor fique mais perto dela e do Zezé E a Zilu, gente, tirou ontem, quebrou aí as pernas, né? Aí ela, a Zilu falou, não, que hoje no dia vai ser por minha conta, vai ser comigo E aí a Zilu, gente, chamou aí o Igor, a Máblia, a Luciana, tudo aí pra sair, dar uma volta junto com o Antônio, né? O Antônio aí, que tá aparecendo cada vez mais O Antônio agora resolveu aparecer nas filmagens, né? Da família da Zilu aí, junto com o Zilu E aí, gente, conversa vai, conversa vem E o que que aconteceu? O Igor falou pra sogra dele Ai, toda vez que eu venho nesse lugar aqui, eu sinto uma coisa diferente Eu sinto uma paz tão grande E aí, junto com a Zilu, a Luciana falou pra Zilu Aí a Zilu falou assim, nossa, quando ele tinha dois aninhos de idade Ele sentava aqui e ficava brincando, olhando pra esse trenzinho, brincando Ficava horas e horas Então, gente, foi tão bonito esse encontro deles E aí, gente, vocês podem repararem Que o Igor, a Máblia e a Luciana já não estão postando muitas coisas já com a Graciele mais Depois da Graciele ter falado tudo aquelas coisas pra Luciana Querer aí se desculpar fazendo uma festa, surpresa, pra Máblia e pro Igor Vocês reparou que sumiram? Sumiram, gente Você não vê mais a Graciele junto com a Máblia e com a Luciana e com o Igor Sumiram Então, gente, é uma coisa assim Que tá dando pano pra manga mesmo Tem muitas coisas que a gente não tá por dentro, que a gente não tá sabendo Mas a gente tá percebendo assim Porque aposta, a gente vê, a gente tira a conclusão E aí, o que que acontece? Realmente, a gente vê que tem algo errado Porém, teve aquela lapada que a Graciele deu na Luciana Teve a festa depois? Só que agora elas não estão junto mais Vocês já repararam isso? Então, se vocês não reparou e não prestou atenção Vocês comecem a prestar atenção nos stories Então, a gente que tá sempre acompanhando os vídeos, nos stories Vendo as coisas A gente percebe, gente Que tem algo errado E... Vira e mexe aí Uma tá querendo tacar a outra Não tem jeito, né? A Zilu e a Graciele É... A Graciele, ela... Por mais... Ela já conseguiu o Zezé Já tem tudo que ela queria, gente Só que ela sempre dá um jeitinho De cutucar a Zilu Tipo, ela sempre dá um jeitinho de lembrar a Zilu Olha, eu estou aqui Eu consegui Eu consegui Eu tô aqui Não importa se eu sou vista como amante Mas quem tá com ele sou eu Gente, a Graciele sempre dá um jeito O pessoal, né? Os filhos de Zezé De Camargo aí De Zilu Camargo Eles tentam sim se dar bem Só que a Graciele, ela começa a se achar demais E aí, gente Todo mundo começa a dar aquela afastada básica Aí a Graciele, ela fala demais Sabe? Ela... Ela não sabe ficar quieta em certos comentários Ela fica tão nervosa Com tanto ciúme Que ela acaba dando lapada nas pessoas E aí, depois Dá pano pra manga Foi o que aconteceu com a Luciana aí E vão continuar se vendo? Sim Só que depois daquilo Que a Graciele falou pra Luciana Que ela ficou triste E o que... Que a Luciana falou O que importa é ver meus filhos felizes A minha filha feliz É... Já deu pra eu ver Que deu uma boa distanciada aí Já não tá mais a mesma coisa Não importa se a Graciele fez aquela festa surpresa Que já tava programado, né? Então teve que fazer Mas depois da festa Vocês não viram mais ela de treleli O que vocês acham? Aqui é a sua opinião Tá? Você que não é inscrito no canal Já se inscreva Deixa um super like E vem somar com a gente Um grande beijo Fui Tchau, tchau 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 Tchau